Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amém. Aleluia! Já surge a luz dourada, a treva dissipando, Que as almas do abismo, aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueia, que a todos se envolvia. Alegres caminhemos, na luz de um novo dia, Que a luz nos traga a paz, pureza ao coração. Lonja a palavra falsa, o pensamento val. Decorra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar. Não deixe nosso corpo, na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solicito nos segue. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre amém. Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor O Senhor ama a cidade Que fundou no monte santo Amas portas de Sião Mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor Lembro Egito e a Babilônia Entre os meus veneradores Na Filistéia ou em Tiro Um país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Deus anota no seu livro Onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso E por isso todos juntos A cantar se alegrarão E dançando exclamarão Estão em Ti as nossas fontes Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor O Senhor, o nosso Deus Vem com poder E o preço da vitória Vem com Ele Olha e vede O nosso Deus Vem com poder Dominará todas as coisas Com seu braço Eis que o preço da vitória Vem com Ele E o precedem os troféus Que conquistou Como pastor Ele apacenta O seu rebanho Ele toma os cordeirinhos Em seus braços Leva ao colo As ovelhas Que amamentam E reúne as dispersas Com sua mão Quem no côncavo da mão Mediu o mar Quem mediu o firmamento Com seu palco Quem mediu com o alquírio O pó da terra Quem passou Pundo ao gancho As montanhas E as colinas Colocando-as Colocando-as Na balança Quem instruirá O Espírito do Senhor Que conselheiro Teria orientado Com quem aprendeu Ele a bem julgar E os caminhos Da justiça De servir Quem as veredas Da prudência Lhe ensinou Os caminhos Da ciência Lhe mostrou Eis as nações Com a gota D'água Na vasilha Um grão de areia Na balança Adiante dele E as ilhas Pesam menos Do que o mar Perante ele O Senhor Onipotente Não bastaria Toda lenha Que há no Líbano Para queimar seus animais Em holocausto As nações Todas são Nada Adiante dele A seus olhos Elas são Quais Se não fossem Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor O nosso Deus Vem com poder E o preço da vitória Vem com Ele Aclamai o Senhor Nosso Deus Deus E adorai-o com todo o respeito Deus é rei diante dele Estremeçam os povos Ele reina entre os anjos Deus que a terra se abale Porque grande É o Senhor Em si É Muito acima De todos os povos Se eleva Orifiquem Seu nome Terrível E grande Porque Ele É santo E é forte Deus Deus é rei poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito A justiça e a ordem Tudo isso Ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor Exaltai o Senhor Nosso Deus E prostrai-vos Perante Seus pés Pois Ele é Santo Senhor Nosso Deus Exmois 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 De nada Exmois Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Aclamai o Senhor nosso Deus E adorai-o com todo o respeito Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Clamo de todo o coração Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Clamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Sirvamos ao Senhor na justiça e santidade E de nossos inimigos E de nossos inimigos haverá de nos salvar Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós firmamos sem temor É santidade e justiça de antidei Enquanto perdurar em nossos dias Serás por perto do Altíssimo Homem-Lim Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Que guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém 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 Sirvamos ao Senhor Na justiça e santidade E de nossos inimigos Haverá de nos salvar Demos graças a Deus, Pai, que no seu amor conduz e alimenta o seu povo E digamos com alegria Glória a vós, Senhor, para sempre Pai, clementíssimo Nós os louvamos por vosso amor para conosco Porque nos criastes de modo admirável E de modo ainda mais admirável nos renovastes Glória a vós, Senhor, para sempre No começo deste dia Infundi em nossos corações o desejo de vos servir Para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações Glória a vós, Senhor, para sempre Purificai os nossos corações de todo mal desejo E fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade Glória a vós, Senhor, para sempre Glória a vós, Senhor, para sempre Dá-nos um coração aberto às dificuldades de nossos irmãos e irmãs Para que jamais falte o nosso amor fraterno Glória a vós, Senhor, para sempre Recolhemos nossas preces e pedidos com a oração do Senhor Amém Glória a vós, Senhor, para sempre Glória a vós, Senhor, para sempre Glória a vós, Senhor, para sempre Amém. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas. Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova Eva, Pelo Teu sim, Nosso Salvador veio ao mundo, Ajuda-nos a sofrer As deficiências Do nosso sim a Deus Para que Sua vontade Se realize em nossas vidas Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.